É Tiago Araújo Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Eu sei tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte É Tiago Araújo Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Eu sei tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte